É incrível ver idosos que, apesar da idade, continuam trabalhando porque estão acostumados a estarem ocupados e fazerem coisas. Porém, existem aqueles que, infelizmente, continuam trabalhando depois de tantos anos por necessidade, para sustentar suas famílias. No Brasil isso acontece, mas nos Estados Unidos é muito mais comum. Idosos que gastam todo o dinheiro que juntou ao longo da vida para tratar problemas de saúde, e são obrigados a voltar ao mercado de trabalho para se sustentar. Por isso tem feito sucesso vídeos gringos do TikTok em que pessoas ajudam velhinhos a se aposentarem através de uma vaquinha online, como foi o caso do Sr. Butch. Foi através da conta Bug Underline Boys que o caso ficou conhecido. Por meio de um vídeo, Roy McCarty, dono do perfil, apresentou Warren Marion, mais conhecido como Butch, um homem de 82 anos que o atendia em um supermercado e que trabalhava de 8 a 9 horas por dia. A cena comoveu muita gente. Não é comum encontrarmos caixa com essa idade. Quando imaginamos alguém com 82 anos, vem à nossa mente alguém tendo o descanso merecido após tantos anos de contribuição. Ao conversar com ele, o influencer descobriu que o idoso teve uma vida muito complicada. E embora seja veterano da Marinha dos Estados Unidos, não tem dinheiro suficiente para se sustentar e comprar remédios. Por isso tem que trabalhar. Aliás, algo que ele faz desde seus 11 anos de idade. Emocionado com a história, Harry teve uma ideia para solucionar esse problema. O influencer resolveu fazer a trend do bem de fazer uma vaquinha para aposentar um idoso. O primeiro vídeo com o Sr. Butch chegou a 3 milhões de visualizações. Muitas pessoas se mostraram solícitas com a causa do idoso. O influenciador abriu uma campanha no GoFundMe, pensando em arrecadar uma quantia suficiente para que ele não precise se preocupar com o trabalho até o fim de sua vida. O resultado da campanha foi incrível. Em dois dias, eles conseguiram chegar no objetivo, que era 100 mil dólares. Atualmente, a campanha está com 109 mil. Sim, o Sr. Butch finalmente conseguirá se aposentar. O influenciador contou ao idoso sobre o que conseguiram, e ele ficou muito emocionado. E eu acredito que o Senhor vai te abençá-lo. Butch finalmente poderá se dedicar ao que mais gosta, e que não conseguiu realizar por razões financeiras. Embora o idoso deixe bem claro que a primeira coisa que fará é viajar para a Flórida para passar um tempo com seus filhos. Como era de se esperar, a história desse vovô rapidamente viralizou no TikTok e outras redes sociais. Até a mídia tradicional norte-americana cobriu o caso. E claro, o TikTok agradeceu a todos que aderiram à causa. Pois graças à contribuição dos que doaram, Butch poderá se aposentar. Em sua última conversa com o Sr. Butch, Harry recebeu a informação do idoso que trabalhará até o dia 31 de dezembro, e que em janeiro de 2023 estará aposentado, após 16 anos trabalhando para o Walmart. O influenciador está tentando também buscar parte da família do idoso que mora em outro estado para fazer uma visita. Ele sente muita falta dos filhos, e pretende ficar mais tempo com eles e com os netos. O caso do Sr. Butch revela também a solidão na velhice. Final de ano chegando, muita gente tem preguiça de rever a família, mas lembre que para muito idoso, esse é o melhor momento do ano. O momento em que vai rever todos os entes queridos. Então não deixe de visitar sua avó, seu avô, nesse fim de ano. Curta o vídeo para ajudar o canal, se inscreva para não perder os próximos vídeos, um grande abraço a todos e até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho